Olá galera, hoje estamos aqui no Cais dos Pescadores e vamos fazer um passeio muito bacana no Barco Pirata aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo Ok? Vem comigo, eu vou mostrar tudo pra vocês Vem comigo O Barco Pirata está atracando, vocês vão poder ver tudo dele, conhecer É o Pérola Negra Agora nós vamos fazer a anzada aqui do Pérola Negra Agora nós vamos fazer a anzada aqui do Pérola Negra Aqui é a parte de baixo Tem um barzinho aqui, barzinho, e tem a proa, barco de segurança, banheiro pirata Tem o Salva Vidas, tem os piratas aqui, querido Agora vamos na parte de cima, a ver aqui a parte de cima Tem bastante lugares Hã? Hã? Nós estamos saindo pela Bahia de Vitória Vamos passar embaixo da terceira ponte Aqui tem a diversão com os piratas Muito animado, Pérola Negra Muito animado, Gui Tem o Salva Vidas Muito animado É o Dica de Turismo. Vamos no Cross Pirata! Valeu! 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 É essa! Valeu! Só que é, pode deixar. De Baraná! Beleza! É o Dica de Pirata! Beleza! É o Dica de Pirata! É o Dica de Pirata! Dá um abraço na sua turma, no seu amigo Cachaceiro, na Peçambique! É o Dica de Pirata! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós estamos chegando aqui na área que vai o pessoal vai tomar banho. O pessoal vai tomar banho aqui, nós estamos chegando aqui na Praia da Costa, esse lugar lindo e maravilhoso, Praia da Costa. E na Sereia estamos na região de Vila Velha, na parte da Praia da Costa em Vila Velha. A nossa parada para banho acontece aqui, em torno de uns 20 minutos. Teremos o nosso Chibunin, que essa água maravilhosa nos aguarda. A parada para banho. Boa, um clipinho. Muito legal, muito legal essa parada. Depois de um banho gostoso no mar, aí o pessoal vem se deliciar, com esse banquete de frutas, aqui que será distribuído, grátis, com tortesia do bar, pra todo mundo se deliciar. É isso aí pessoal, vamos pegando, vamos circulando, dá para os patos de frutas. E aí, ó, que um minutinho, só um pouquinho. Onde estão o Convento da Penha, Igreja do Rosário, Escola de Aprendizinho Arieiro, o nosso 28º Batalhão. O que você vai passar pela Pedra do Penedo, é essa aqui, ó, Sandanha da Gama. É um clube muito famoso aqui, nos tempos épicos aqui de Vitória. E nós estamos entrando aqui na Bahia de Vitória. Onde nós temos o Porto de Capoaba à esquerda e o Porto de Vitória à direita. Vamos chegar mais perto. Aqui você tem a visão, ó lá, da Catedral Metropolitana de Vitória, ó. Ali tem a, perto tem a escadaria Maria Ortiz. E ali é a cidade alta, porque a cidade antiga de Vitória é naquela parte alta onde está a Catedral. E ali você tem a sede do governo, o Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo. Pronto, terminou o passeio. Chegamos aqui no Caio. E aí, galera, se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Aperte o sininho para receber novos vídeos, ok? Tchau!